Olá amigos, estamos nos 30 anos da Exposipa em Patinga. Aqui a praça de alimentação já deu uma passada rápida e aí a gente vai acompanhar, olha aqui, o show que está acontecendo neste momento aqui para todos os visitantes, todos os participantes da Exposipa. E para encerrar a noite, a gente encontra diversas autoridades, olha para você ver, a exposição, a Exposipa já são 30 anos, 30 anos ininterruptos, ou seja, não houve sequer um ano em que a Exposipa não tenha acontecido. Todos os 30 anos a Exposipa aconteceu. E aí estamos aqui na praça de alimentação, praça esta em que tem as melhores lanchonetes, os food trucks da região de Patinga e do Vale do Aço na Exposipa. Então a gente encontra aqui nessa reta final, grandes produtores de eventos como o meu amigo Hugo, que já passamos em outro vídeo para ele. E aí a gente está vendo nessa mesa aqui, a equipe toda que organizou esta 30ª Exposipa, está aqui todos eles, todos esses que estão aqui são quem organizou este grande evento da 30ª Exposipa. Afinal de contas, são 30 anos de história da Exposipa, não é qualquer exposição não, ainda mais num lugar onde que é conhecido tradicionalmente por ser um local siderúrgico, é a Exposipa. Foi esse pessoal que está por aqui, é quem foi o responsável por organizar este evento. Está aqui na mesa o presidente e várias outras pessoas, todos eles são de parabéns, porque são os responsáveis por esta festa acontecer. A organização magnífica, fantástica, desta 30ª Exposipa. E aí, esta mesa, é a mesa onde está os que fizeram esta festa acontecer, fizeram com todo carinho e organização. E quem vai falar é o gerente de esportes, o Nilson. Bom, né? Boa noite. Boa noite. E aí? Você é um gerente de esportes. Isso. São 30 anos, começou 30 anos de histórias e uma festa onde não teve nenhum ano sequer e não aconteceu. Todos os 30 anos, aconteceu. Que balanço você faz nesses 30 anos de Exposipa? Esta feira, realmente, ela iniciou com o objetivo de comemorar os 30 anos do clube. Então, foi uma forma de criar um evento que voltasse para a comunidade, para as empresas poderem demonstrar seus produtos. E de lá para cá, interrompidamente, né? Só no primeiro ano, por isso, poucas pessoas sabem, no primeiro ano, nós fizemos a primeira feira em dezembro. E depois fizemos um em julho, porque a dezembro somia muito. Então, mudamos a data para poder readequar. E julho prevaleceu. A primeira foi em dezembro. Foi. Aí fez a outra e não fez depois. É. Por quê? Para poder criar uma outra data que fosse melhor, quando as empresas pudessem expor e o público pudesse vir com mais tranquilidade. Porque mês de dezembro, infelizmente, é um período de chuvas. Naquela época, ela chumia muito. É verdade. Hoje está tão terrível que não está conhecendo. Ou seja, a história da Exponsipa foi para comemorar há 30 anos atrás. Os 30 anos da Exponsipa. 60 anos. Não, os 30 anos da Exponsipa. A Exponsipa ganhei para 60 anos. Puxa vida, hein? Está com 59, quase 60. Então, ou seja, com 30 anos, vamos começar uma exposição. 5 anos. 6 anos, pode ir. Como é que é um negócio aqui? E eu já trabalhava aqui já há algum tempo. Porque aquela feira começou em 89. E eu entrei aqui em 75. Você imagina o que é isso, né? Para a história do clube. Mas o mais importante eu dizer a vocês é o seguinte. É muito importante essa feira. Não só para a Exponsipa, não só para a comunidade regional. Hoje o febrito é tão importante para Minas Gerais. Nós somos talvez a segunda maior feira do estado com volume de participação. Nossa, muito, muito, muito. É um privilégio, digamos assim, né? Ser a segunda maior feira do estado de Minas Gerais. E outro fator importante. Nós temos 300 empresas na nossa região. Então, cada ano novidade. Cada ano uma posição melhor para o expositor. Cada ano o público vê coisas diferentes. Olha, ano passado foram 25 mil visitantes. 50 palestras. Esse ano já tem uma noção de quantas palestras já aconteceu. Os números são complicados porque eu sou muito... Só depois, no finalzinho, eu consegui fazer um balanço. Mas foi bastante. Só para dizer para vocês, já é superior em todas as filas. Olha, para você entender a ideia, eu saí lá fora do boto 8 horas da noite. Resolvi pegar o carro e ir lá fora. O engarrafamento estava lá, depois da Bruder, lá próximo àquele posto. Entre o shopping e o posto, a Fimagalhães, parece. Olha onde era a fila. Você hoje já ficou assustado. Amanhã, você vai ver que é pior ainda. Porque é tradicional. É tradicional, toda sexta-feira, ter o maior volume de participantes da Exponsipa. O público comparece. E isso aqui fica pequeno. Por mais que nós aumentamos o espaço, ainda continua pequeno. E você vai ver a gente estacionada amanhã lá no estacionamento do shopping. Lá em cima, no morro. Quer dizer, isso que é importante. Você vê o valor que tem à beira. O que ela traz recursos para o município, através de posse, ISS, hotéis cheios, comércio, restaurantes, transportes e o número de serviços que a gente cria durante a Exponsipa, mexe com a cidade, mexe com a região. Então, acho que o público tem que valorizar, as empresas têm que valorizar o nosso trabalho. Porque isso tudo é para mudar o público. A manter esse conforto que a gente está carente hoje, até que volta de uma política para o esporte, que eu usei para através da Exponsipa, os empresários participando que o clube subindo, posso convencer aos jovens a dar continuidade à atividade contínua no público. Bom, quero parabenizar o trabalho de toda a equipe. Você vai me apresentar ao resto do pessoal. Com o maior prazer. Vamos aprender a falar com o canal Neves. E eu vou encerrar esse vídeo para a gente começar com o outro. Pedir a você de graça, que não saia daí. Continue assistindo o trabalho da TV do Coupa, nesses 30 anos da Exponsipa. Obrigado a todos, a TV do Coupa, na comitura de 30 anos da Exponsipa. A gente se encontra aqui. A gente se encontra aqui, a gente se encontra aqui.